Os bombeiros agora chegam aqui no local do incêndio na Kombi, no Itanabi. Muitos motoristas tentaram extinguir as chamas com extintores, moradores aqui próximos até jogaram água, mas não foi possível. Agora os bombeiros chegam para apagar o fogo. O veículo já parcialmente destruído, o fogo iniciou pelo jeito no motor, não houve tempo para apagar. Mais detalhes no www.votuporangatudo.com.br Tchau.